Ele é empresário, executivo e escritor brasileiro. Ele fundou, em 1987, a Wizard, rede que alcançou a liderança absoluta no setor de ensino de idiomas. Ele adquiriu outras oito redes de ensino, como Yaziger, MicroLins e Skill, formando o grupo Multieducação. Ele vendeu o grupo, em 2013, para a britânica Pearson, por 2 bilhões de dólares, no maior negócio da história do setor da educação já realizados no país. Ele é Carlos Wizard e essas são as suas sete regras do sucesso. Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje você vai descobrir quais são as sete regras do sucesso de Carlos Wizard. Então, vem comigo para a gente ver junto quais são essas sete regras que eu tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer essa história. Vem comigo! Eu descobri que toda pessoa que venceu na vida, primeiro ele passou pelo abismo do fracasso. Olha só que curioso. Parece que para a pessoa poder chegar no céu, ela precisa primeiro passar pelo inferno. Então, talvez alguns de vocês já passaram pelo abismo do fracasso. Talvez alguns estão saindo desse abismo. E talvez alguns de vocês estão lá no fundo do abismo. Então, não importa onde você esteja no momento. O mais importante é onde você está indo. Porque muito mais importante que o seu passado é o seu presente e o seu futuro. E alguém vai perguntar, mas Carlos, você também passou pelo abismo do fracasso? Com certeza. Se vocês prometerem que não vão colocar no Facebook, eu vou contar um segredinho aos amigos. Quando eu era um estudante colegial, eu era um péssimo aluno. As minhas notas eram mais vermelhas do que azuis. Teve um tempo que eu desisti de ir para a aula. Não fui mais. Quando chegou a época do casamento, eu ganhava um salário mínimo por mês. A minha noiva ganhava dois salários. Então, eu fiz a seguinte matemática. Com três salários, já dá para casar. Acontece que algumas semanas antes do meu casamento, o meu futuro sogro veio até a casa dos meus pais conversar sobre os preparativos do casório. E daí meu pai falou para o meu futuro sogro uma frase que eu jamais vou esquecer. Ele disse assim, Seu Raul, se eu fosse o senhor, conhecendo o meu filho como eu conheço, eu não deixaria minha filha se casar com ele. Imagina só o meu sentimento para quem está querendo começar uma vida nova. Bom, eu acho que meu pai tinha razão na sua preocupação. Porque, conforme eu disse, eu era um péssimo aluno. Acabei abandonando a escola. Me formei no colegial aos 22 anos de idade. Entrei na faculdade aos 26. Me formei aos 30. Consegui o primeiro emprego e logo fui despedido. Então, qualquer pessoa que analisasse o meu currículo naquela fase da vida, podia dizer com certeza, está aí um rapaz que nasceu para fracassar. Então, queridos amigos e queridas amigas, não importa o momento de vida que você esteja passando nesse instante. Muito mais importante que o seu momento presente e o passado é para onde você está indo. É o seu futuro. É daqui para frente. Eu vou contar agora uma outra história para vocês. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu queria muito estudar inglês. Morava em Curitiba. Meus pais já com sete filhos. Não tinham condição de me mandar para as escolas de inglês. E, naquele momento, eles conheceram os missionários da igreja, de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, mais conhecida como os... Mormons. E, com aqueles jovens norte-americanos, eu comecei a aprender as primeiras palavrinhas no inglês. Acontece que aqueles rapazes colocaram um sonho na minha mente. Eles diziam assim, Carlos, você é bem jovem, mas um dia você vai poder ir para os Estados Unidos estudar numa universidade americana. Gente, meu pai era motorista de caminhão. Minha mãe era costureira. Sete filhinhos pequenos para criar. Como que eu podia pensar que um dia eu podia estudar nos Estados Unidos? Mas, graças ao apoio, o incentivo daqueles jovens missionários, finalmente, aos 26 anos, eu fui aceito na Universidade de Brigham Young. E, naquela época, todos nós gostamos de ter sonhos e metas e ideais. A minha meta maior era fazer a faculdade nos Estados Unidos, retornar ao Brasil e seguir uma carreira como executivo. E assim eu fiz, após a formatura, retorno para o Brasil para seguir essa carreira. Então, há pouco nós ouvimos o amigo Érico dizendo que o mundo é cheio de oportunidades, cheio de ideias e de conceitos. Mas, quantas ideias nós precisamos aproveitar? Apenas uma. E sabe por que, às vezes, a gente não descobre a oportunidade, gente? Porque ela aparece, aparece na nossa frente disfarçada. E sabe como é que a oportunidade aparece disfarçada na frente do homem e da mulher? Ela vem disfarçada em forma de trabalho. Tem muita gente que diz assim, eu queria tanto uma oportunidade, mas só acho trabalho. É porque a oportunidade estava disfarçada. E foi isso que aconteceu comigo. Eu trabalhava de segunda a sexta, das oito às dezoito, tentando vencer na vida. Eu buscava uma oportunidade. Até que um belo dia, um colega do trabalho fez a seguinte pergunta. Carlos, será que você poderia nos dar algumas aulinhas de inglês à noite? Fala sério, gente. A pessoa trabalha de segunda a sexta, das oito às dezoito. A última coisa que ele pensa fazer quando chega em casa à noite é? Trabalhar, dar aulinha de inglês. O que a pessoa gosta de fazer em casa à noite? Ou ele vai tomar um banho gostoso, vai sair com a mulher, vai jogar futebol? As mulheres gostam de ir para o shopping, não gostam? Mas, naquele instante, eu acredito que o meu espírito empreendedor falou mais alto. E eu pensei assim, aulinhas de inglês à noite significa mais dinheiro no bolso. E mais dinheiro no bolso não faz mal para ninguém. E dessa maneira, eu comecei dando aulas em casa, à noite, para um aluno, dois alunos, três alunos. Uma turma, duas turmas, três turmas. Até que eu não tinha espaço livre mais na agenda para ter mais um aluno. O que eu fiz então? Fui falar com a minha querida esposinha, Vânia. E olha só como o marido fala com a mulher quando ele quer alguma coisa da esposa. Meu bem, meu amor, lá no trabalho tem alguns colegas que querem aulas de inglês. Mas eu já não tenho mais tempo. Será que você poderia dar algumas aulinhas de inglês à noite? Fala sério, coitada da mulher, né? Passou o dia inteiro trabalhando, lavando, cuidando das crianças, roupa, comida. A última coisa que a mulher pensa em fazer à noite é trabalhar. O que a mulher gosta de fazer à noite? Passear, ir no shopping, gastar o dinheiro do marido. Mas eu acho que a minha mulher pensou como empreendedora. Aulinhas de inglês à noite, mais dinheiro na bolsa e por que não? E ela seguiu o mesmo modelo. Um aluno, dois alunos, três alunos. Até que chegou o momento da grande dúvida. E agora o que fazer? Será que devemos abrir uma escola de inglês? Então, em algum momento, no seu projeto, você vai fazer essa mesma pergunta. Será que é o momento de empreender? Agora, o que vocês não sabem é que aquele ano era 1987. O presidente desse país era José Sarney. O plano econômico da época era o plano cruzado. E a inflação, naquela época, corria na casa de 50%, 60%, 70% ao mês. E o pessoal estava desempregado. E as empresas estavam falindo. E a economia estava de mal a pior. Agora, alguma coisa semelhante a 2015? Então, sabe o que eu fiz, gente? Eu fiz um erro. Eu fui falar com os meus amigos. Parece que todo mundo tem um cunhado, né? Eu fui falar com meus amigos, com os cunhados, para ouvir deles o que eles diziam. E adivinham o que os meus amigos e os meus cunhados me disseram, gente. Vocês já assistiram a essa palestra? Tudo o que vocês estão pensando aí, eles disseram, Carlos, você está doido. Não faça isso. Não troque o certo pelo incerto. Tem muita concorrência. E alguns, ainda mais iluminados, diziam, Carlos, você precisa ter a consciência que esse negócio de dar aulinhas de inglês não dá futuro para ninguém. Bom, gente, depois de tamanha motivação, incentivo e estímulo por parte dos meus amigos, o que será que eu fiz, hein? Confesso a vocês que não esperava esse balde de água fria. Eu fui para casa e eu chorei. E os meus amigos, o que eles fizeram, hein? Sabia que não ia dar certo. Sabia que não ia muito longe. Eu sabia que ele ia desistir. Não é assim que muitas vezes os nossos amigos reagem? Você tem uma ideia, um plano, você tem um ideal pela frente, um sonho. E eles têm todas as razões do mundo por que o seu sonho não vai dar certo. Bom, gente, o tempo passou. E hoje quem ri? Sou eu. Eu acredito que cada pessoa tem um dom, um talento, uma habilidade. E nós, no Brasil, somos um dos povos mais empreendedores do planeta. Uma pesquisa internacional identificou que um terço do brasileiro tem o espírito empreendedor. Acontece que alguns desses desenvolvem esse dom, essa competência, e outros ficam com a habilidade dormente dentro de si. Então, quando as pessoas me perguntam se todos podem vencer, crescer, prosperar, eu digo o seguinte, Murilo. Todas as pessoas podem, sim, baseado em três condições. Primeiro, é necessário ter o desejo de prosperar. Segundo, transformar o desejo em um projeto comercial em grande escala. E terceiro, a pessoa precisa seguir as regras, princípios e conceitos que transformam a vida financeira dela da sua condição atual para uma condição vencedora. Eu penso que, na maioria das pessoas, nós somos sonhadores. Acontece que poucos estão dispostos a pagar o preço do sucesso. E quando você tem um sonho, mas não paga o preço do sucesso, ele não acontece. E qual que é o preço do sucesso? Eu costumo dizer que é semelhante à experiência de você atravessar um túnel escuro. Você não sabe as respostas, você não tem o caminho, você não tem os meios de chegar ao seu objetivo. Mas você tem uma luz de um metro, dois ou três. Porém, eu descobri na prática que à medida que você caminha um metro, dois ou três, você vai tendo mais um facho de luz, de forma que as suas respostas, que você busca, os caminhos que você está procurando, eles são colocados à sua frente. E, finalmente, você vê a luz no final do túnel. Então, agora vocês, meus amigos e amigas, sabem como foi que a Wizard nasceu e como ela cresceu. Não somente a Wizard, mas depois outras escolas de inglês e cursos profissionalizantes que fizeram parte do nosso grupo. Ao todo, três mil escolas, gerando quarenta e cinco mil empregos, atendendo um milhão de alunos a cada ano, presente em dez países. E foi esse grupo que foi adquirido no ano passado pela empresa britânica Pearson pelo valor de dois bilhões de reais. Foi a maior transação no setor de educação desse país realizada até hoje. E alguém vai dizer, bom, Carlos Martins veio aqui para fazer propaganda da Wizard. Com certeza não, eu já vendi a empresa. Então, por que eu conto essa história para vocês, queridos amigos e amigas? É porque dentro de cada um de vocês tem um dom, um talento, uma habilidade. E a hora que você conseguir transformar esse dom, esse talento, essa habilidade numa fonte de renda, capaz de atingir o mercado em grande escala, toda a sua vida vai ser transformada. Aqueles dois meninos, Charles e Lincoln, que vocês viram na história, que foi fruto daquela viagem na Kombi, lá para Camboriú, eles cresceram. E eles também foram estudar nos Estados Unidos. E quando eles voltaram dos Estados Unidos, a Wizard já tinha mais de mil escolas no Brasil. Só que eles disseram o seguinte, pai, esse negócio é muito maior do que você imagina. Eu disse, como assim, meus filhos? Não, porque tem uma tendência internacional agora de aquisições, concilidação de mercado. e nós devemos começar a comprar a concorrência. Eu disse, meu filho, não se preocupe com a concorrência, a gente já é líder no setor, deixa a concorrência seguir o rumo deles e nós seguimos o nosso. Não, pai, mas o mundo está diferente, nós temos que pensar em crescer. E um mês, dois meses, três meses, seis meses, eles insistindo e eu sempre resistindo. finalmente eles fizeram um raciocínio que daí mexeu comigo. Eles disseram, pai, saiba de uma coisa, se nós não adquirirmos a concorrência e consolidarmos o mercado e fazermos um grupo econômico, logo os estrangeiros vão chegar aqui, vão tomar essa posição e nós que somos líderes ficaremos em uma posição refém. Então, naquele momento, eu vi a visão e a estratégia daqueles dois jovens recém-formados dos Estados Unidos. Então, o que eu fiz? Eu assinei um cheque de um milhão de reais. Então, está aqui, meu filho, pode fazer a compra de uma pequena rede. E eles foram e compraram uma pequena rede, depois de seis meses compraram a segunda, o SEC já passou para dois milhões, o próximo para quatro, oito, dezesseis, os cheques iam aumentando e eles iam trazendo mais empresas e mais empresas. Fizemos cheques de cem e de duzentos milhões, ao todo foram quatrocentos milhões em aquisições. Formamos o maior grupo educacional desse país, com três mil escolas, atendendo um milhão de alunos, presentes em dez países, e o que é mais importante, gente, tudo com capital próprio. Então, foi isso o que possibilitou que os britânicos da Pearson saíssem de Londres e véssem no Brasil há dois anos e adquirissem todo o grupo multi. Foi, na época, a maior aquisição do setor de educação desse país, num valor aproximado de dois bilhões de reais. Eu acredito que ninguém jamais fez algo grandioso sozinho. Portanto, toda pessoa que quer vencer profissionalmente, empresarialmente, ele precisa formar uma equipe de talentos. E como é, então, que nós formamos essa equipe? Primeiro, o empreendedor precisa acreditar no indivíduo. Eu descobri na prática que, infelizmente, tem muita gente que não confia no próximo. Quando você não confia no próximo, você desconfia. Quando você desconfia, você não vai delegar. Quando você não delega, você é centralizador. Então, esse é um processo contínuo. Você precisa acreditar na tua equipe, você precisa delegar tarefas, acompanhar essas tarefas e, acima de tudo, treinar. Não adianta você ter uma equipe sem treinamento. Desde aquela data, eu tenho ouvido duas perguntas. Carlos, por que você vendeu? E, segundo, o que você vai fazer daqui para frente? Então, eu vou responder agora para vocês por que eu vendi. Eu descobri que toda empresa, quando ela é líder de mercado, ela se prepara para dois momentos. Ela se prepara para comprar, comprar, comprar a concorrência e depois ela se prepara para ser adquirida por uma concorrência internacional muito maior. Sabe por quê? A pergunta que deve ser feita é o seguinte. O que acontece se você não vender para o concorrente? O estrangeiro. Sabe o que o estrangeiro vai fazer? Ele vai vir comprar a sua concorrência no Brasil. E daí, de repente, você vai ter um canhão de investidores estrangeiros concorrendo com você. então é muito melhor se pôr o dinheiro no bolso. E daí a próxima pergunta é o que fazer da vida daqui para frente. E daí eu tenho ouvido os maiores absurdos. Carlos, se eu fosse você, eu não fazia mais nada da vida. Eu pegava toda essa grana, deixava no banco e esquecia que o mundo existe. E cada um dá a sua opinião. Gente, aquele que nasceu com o espírito empreendedor, não importa quanto dinheiro ele tenha, ele vai fazer o exercício do seu empreendedorismo, não por causa da remuneração, da motivação financeira, do dinheiro, mas ele vai fazer pela contribuição, por compartilhar e para inspirar outras pessoas vencerem. É por isso que parte do meu tempo eu escrevo livros, Sonhos Não Têm Limites, é um best-seller, está na lista da Verde, dos mais vendidos, e outro é Desperte o Milionário que é em você. Falar nisso, a minha assistente Lisa está aqui? Onde que você está, Lisa? Ela está por aqui. Ela trouxe lá de Campinas, não sei se foram 10, 20, 30, 40 livrinhos, está lá, Lisa? Olha só que linda. Então, quem quiser o livro deve procurar a Lisa no final da apresentação. Bom, gente, oito meses depois de vender, então, a Wizard, nós adquirimos a Rede Mundo Verde, conforme foi citado aqui, é a maior rede de produtos naturais do Brasil, é uma tendência mundial, as pessoas estão cada vez mais conscientes da necessidade de uma realimentação mais saudável. E também, recentemente, anunciamos a Ronaldo Academy, é um outro projeto no setor de franquias, eu estive há 15 dias com o Ronaldo na China, abrindo um projeto de 30 escolas naquele país. Então, pode ver que o dinheiro em si não é a motivação maior. A motivação maior é a realização e o compartilhar o sucesso com outras pessoas. E aí, o que você achou da história e das sete regras do sucesso de Carlos Wizard? Gostou? Se gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo qual é a sua opinião, me diz qual foi a regra que você mais gostou e também, se você não gostou dessas regras, se você não gostou desse vídeo, também deixa aqui embaixo um comentário, porque é super importante eu saber como que eu posso melhorar e eu quero saber também o que você não gostou se você não gostou. Mas eu tenho certeza que você deve ter gostado e se você gostou mesmo e acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu, porque eu tenho certeza que eles vão gostar de saber quais que são as sete regras do sucesso de Carlos Wizard. Mas é isso então, eu fico muito feliz por você ter assistido esse vídeo até agora e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais. Carlos, quantas lojas vocês possuem hoje? São 335 lojas nas principais cidades do Brasil. Todas próprias? É uma única, própria, as demais são todas franqueadas. Todas franqueadas. Bom, de franquia você entende bem, você montou a maior rede de franquia de ensino do mundo, do Brasil nem da América Latina, do mundo, com as escolas que levam o seu nome, as escolas Wizard, que agora estão lá com os ingleses que ganham dinheiro com o negócio que você criou e desenvolveu. Qual é a política para a ampliação do número de lojas, já que isso é fundamental para tornar competitivo o mundo verde? O nosso plano de ação prevê chegarmos em 2016 com 650 unidades, atingindo um faturamento de 1 bilhão de reais. Para que isso aconteça, nós estaremos investindo fortemente nas cidades de pequeno e médio porte, principalmente aqui no interior do estado de São Paulo, onde nós temos várias cidades com ótimo potencial de mercado que ainda não possuem a marca mundo verde. E aqui facilita a distribuição, você tem menor custo na distribuição, sendo produtos orgânicos e naturais, você precisa ter um encurtamento da chegada do produto até a gôndola e para a mesa do consumidor. É uma política que, aliás, São Paulo já é um mundo, já é um país, o potencial do interior de São Paulo. Muita gente não olha isso com a devida atenção, é praticamente uma nação que você tem aqui de crescimento. No seu caso, facilita bastante a distribuição, reduz custo e melhora o posicionamento também. Um segundo aspecto que nós estamos fazendo, João, estamos investindo muito na qualificação do franqueado que faz parte da rede e dos seus colaboradores. Para você ter um elemento de comparação, a última convenção nacional da rede Mundo Verde havia sido realizada há dez anos. Ora, nós, com uma tradição de convenções, fazemos todo ano no mínimo, no mínimo todo ano, futuramente duas vezes ao ano. Porque nós entendemos que além do aspecto técnico, aspecto de marketing, estratégias, tem um aspecto emocional. Claro, motivação. Motivacional que faz muito, é um elemento fundamental para o sucesso. Em qualquer atividade, agora em prestação de serviço, que é comércio e a prestação de serviço, é essencial, é fundamental. E ainda mais quando você fala de produtos naturais e orgânicos, que é um perfil de consumidor diferente. É um consumidor mais esclarecido, mais exigente, ele é mais atento como consumidor. senão ele não faria opção pelo produto orgânico e natural. Certamente. Então isso exige mais daqueles que fazem atendimento na sua rede. Aliás, linha adotada pelo fundador da Whole Foods. Você vai numa loja Whole Foods, o grau de atendimento é completamente diferente dos supermercados. Alguns já começaram a melhorar nos Estados Unidos, mas... Você citou o aspecto... Pois não, pode completar. Você citou o aspecto da concorrência do supermercado. Então vou citar um caso prático que nós fizemos. Com uma câmera oculta, nós fomos até um supermercado no setor de produtos naturais e nós gravamos a reação de um consumidor diante de vários produtos que estavam na prateleira. Ele olha 1, olha 2, olha 3, olha 4, não leva nenhum. vê o descritivo e acaba saindo daí sem compra nenhuma. Já numa rede Mundo Verde, cada loja tem uma nutricionista. A partir do momento que esse cliente mais instruído que você citou, mais exigente que você citou, entra na loja, automaticamente a nutricionista está ao lado dele ou dela para orientar no consumo. Ou seja, ele sai de lá com a cesta cheia de produtos. que você citou.